Você sabe fazer brigadeiros? Muita gente deve ter respondido que sim, né? No entanto, para quem acha que a tarefa é fácil, vai ver agora que existem técnicas e precisão para se fazer um dos doces mais queridos e tradicionais da culinária brasileira, que ganham cada vez mais formas e ingredientes. Confira! De café, menta e até de manga, nesta doceria é possível encontrar brigadeiro para todos os gostos. Cláudia é cliente há 10 meses e toda vez que passa por perto, não consegue resistir à tentação de comer um docinho. No começo eu tinha um certo preconceito com o tal do brigadeiro diferente. Sou chocólatra e brigadeiro é brigadeiro. Aí comecei a experimentar. Cada dia eu experimentava um e hoje eu sou a cliente mais viciada em brigadeiro gourmet que tem aqui. O pet sou eu, sou apaixonada por ele, isso é muito bom. Há um ano no mercado, o estabelecimento apostou no brigadeiro gourmet, uma novidade em Taubaté. Para entrar no ramo, a empresária precisou fazer um curso. Para começar a introduzir aqui em Taubaté, a primeira loja que tem brigadeiro gourmet, eu tive que me especializar e fazer o curso no Senac de brigadeiro gourmet e fazer algumas adaptações na cozinha. Mas o essencial foi o curso para eu poder entender de verdade o que é um brigadeiro gourmet. E para quem acha que fazer brigadeiro é fácil, a história não é bem assim. Por causa da variedade de sabores, é preciso de técnica e precisão. Esta escola oferece os cursos para quem quer entrar neste setor. Na verdade o brigadeiro do dia a dia, esse sim é fácil, né? São alguns poucos ingredientes, então a gente percebe que para esse não tem erro. Mas para entrar no mercado de trabalho, para conseguir prosperar no mercado de trabalho, algumas técnicas devem ser respeitadas. Então, para o preparo do brigadeiro gourmet, a gente percebe que aí existe técnica e disponibilidade do profissional. O brigadeiro gourmet é preparado com ingredientes diferenciados, como frutas, chás e bebidas alcoólicas. O curso é bem prático e possui duração total de nove horas. As alunas se separam em grupos, adicionam os ingredientes e com a ajuda do professor vão cozinhando os docinhos. Esse curso em específico são nove horas de curso, né? Então a gente atende aqui no Senac Taubaté 15 alunos no máximo. Como que a gente trabalha? Divide esses alunos em grupos e aí todo dia eles fazem as receitas diferentes. Então, hoje, por exemplo, elas estão fazendo a receita de brigadeiro com bebidas alcoólicas e o brigadeiro com frutas brasileiras. Aqui também tem aula de história, como surgiu o brigadeiro, a origem dos ingredientes e a aplicação nas sobremesas brasileiras. Atualmente, Kátia é dona de casa e procurou o curso para futuramente abrir seu próprio negócio de doces. Primeiro porque eu gosto de fazer doces. E como eu tenho intenção de comercializar, eu gostaria de agregar valor no produto fazendo brigadeiro gourmet. Ana Flávia está preparando brigadeiro de açaí. Ela sempre foi apaixonada pelo doce. E para conseguir uma renda extra, decidiu unir o útil ao agradável. Eu gosto muito do brigadeiro e eu estive em outras cidades e tive a oportunidade de estar conhecendo esse brigadeiro novo. Gostei e quis ter uma renda, já que sou estudante, não trabalho. E gostei da ideia e estou tentando colocar no mercado. Vamos ver se vai dar certo. Valéria também sonha em abrir a sua própria doceria. Eu fiquei agora há pouco tempo atrás, eu saí da empresa que eu trabalhava e a intenção é montar uma doceria. Eu juntei com uma outra amiga, que também não está trabalhando e a gente está fazendo agora. Começamos um negócio de bolos, cupcakes e entramos agora com o brigadeiro gourmet como uma novidade. Vamos ver se vai dar certo. Obrigado.